você já teve problema com seus áudios? no vídeo de hoje eu trago uma ferramenta que já me tirou do sufoco várias vezes mas antes de entrarmos nesse assunto não se esqueça de se inscrever no canal se você já gostou do assunto do vídeo ative as notificações e deixe aquele like amigo pra mim e sem mais delongas bora pra tela do meu computador bom pessoal já estamos aqui na tela do computador e o que eu faço pra poder aumentar o volume do meu áudio eu tive muitos problemas com o áudio no início que comecei a gravar os vídeos e eu aproveitei muito essa ferramenta pra poder me tirar do sufoco então é um site que você acessa pra poder carregar o arquivo bem eu vou te mostrar aqui direto a tela do computador é aqui nessa nessa nesse campo de pesquisa do google a gente vai escrever mp3 louder é essa primeira opção aqui ó mp3 louder clica e esse aqui é o site que eu uso quando eu preciso e já usei muito tiro me tirou do sufoco de verdade esse site é assim vamos vir aqui nessa nessa nesse botão aqui procurar aí você vai procurar o seu arquivo de mp3 o arquivo que você gravou o seu áudio do seu né junto com seu vídeo né aqui você vai você vai clicar aqui procurar e vai buscar no dentro da sua pasta no computador o seu seu arquivo de mp3 aqui tá vendo sete dicas esse aqui é o meu áudio mp3 eu clico duas vezes e automaticamente já automaticamente ele já aparece aqui a opção que eu quero aumentar volume mas também tem diminuir no caso aqui a gente vai ficar em aumentar e aqui fica né a a opção de você aumentar o volume em quantos decibéis você quiser claro não recomendo que chegue ao máximo porque é aqui nem para em 10 mas eu acho que tem até muito mais ó não recomendo de jeito nenhum que você chegue ao máximo mas eu acho que até entre 6 e 6 6 e meio no máximo sete decibéis já tá bom para o seu áudio não pode ficar estourado fica aquele volume estourado então eu recomendo até no máximo que sete decibéis aí você vem aqui mantém essa informação de todos os canais e clica em enviar agora aqui tá vendo aqui embaixo aqui embaixo se eu passar o mouse em cima ele sai mas aqui embaixo pertinho do mouse acontecendo ele tá enviando o arquivo tá vendo tá fazendo aqui a contagem e agora já terminou envio né e tá fazendo agora o upload aqui vamos aguardar e agora o download do do arquivo do mp3 já com o volume né que você ajustou ele tá aqui ó tá vendo tá completo aqui aí agora é só você clicar para ele baixar para o seu computador fazer o download desse arquivo atualizado já com o volume atualizado e ele tá pronto e veio direto para a pasta da load nem tá aqui meu arquivo que eu ajustei o volume bem esse é o site que eu recomendo que já usei muito e uso ainda quando necessário para aumentar o volume do meu áudio só fiquem atentos a quantos decibéis vocês vão usar eu recomendo até no máximo estourando sete decibéis tá bom senão seu áudio pode ficar estourado e esse foi o vídeo de hoje eu trouxe uma ferramenta que ajuda a aumentar o volume do seu áudio já aproveita salva aí nos seus favoritos e pra me ajudar a crescer esse canal já deixa o seu like não se esqueça de se inscrever aqui e ative as notificações e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixa aqui nos comentários pra mim se esse vídeo te ajudou e eu vou ficando por aqui eu te espero no próximo vídeo tchau